E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, irei mostrar como executar uma aplicação Spring Boot no Eclipse. Bom, para começar, vamos baixar a extensão do Spring Boot. Na barra de menu, clicamos em Help e então em Eclipse Marketplace. Na caixa de pesquisa, digitamos Spring e clicamos em Go. Selecionamos então a versão mais recente, que aqui no meu caso, é a versão 4. Agora, marcamos todas as caixas e clicamos em Finish. Marcamos a opção Aceito os termos e clicamos em Finish. Como podemos ver aqui, a instalação já começou. Nesta janela, devemos marcar que confiamos nesta fonte, marcando a caixa e clicando em Trust Selected. Agora, nesta janela, também devemos marcar que confiamos nas fontes. Só que temos esta fonte descrita como Unsigned. No caso, como podemos ver, ela está associada ao Apache. Então, marcamos as duas e clicamos em Trust Selected. E então, reiniciamos para finalizar. Para testar se está funcionando, vamos criar um projeto básico em Spring, apenas com uma dependência em Web. No caso, vou deixar tudo como está. Descompactamos a pasta demo dentro do workspace do Eclipse. No Eclipse, selecionamos para importar um projeto Maven já existente e selecionamos a pasta do projeto. Esperamos terminar de importar e então executamos a aplicação. E como podemos ver, já está funcionando. Para terminar, aqui no navegador, podemos ver que o Spring está rodando. Então, pessoal, é isso. Se eu te ajudei, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos como este. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?